É isso agora, agora eu vou me arrumar aqui, quer dizer, antes eu quero fazer um bolo pro Ricardo, que eu prometi pra ele, que ele saiu daqui, foi pra casa do pai dele, mãezinha, eu quero bolo, mãezinha, eu quero bolo, então eu falei pra ele, quando você chegar, a mamãe faz, então eu vou deixar, fazer já o bolo dele, e de noite a gente vai sair, então, daí ele volta amanhã, então eu já deixo tudo pronto aqui, e então é isso, daí eu vou fazer o bolo, vou me arrumar, a mãe fritou aqui uns pastéiszinhos pra gente fazer uma boquinha, agora a tarde. Gente, acabei de se informar aqui o bolinho do Ricardo, né, é um bolo normal, eu não filmei porque é um bolo de caixa mesmo, normal, eu fiz, isso todo mundo sabe, né, como que faz, e agora eu vou furar, vou colocar Guaraná, né, pra ficar molhadinho, e vou bater o chantilly. Eu fiz um bolo de caixa de laranja, então aqui, pessoal, eu sempre uso várias marcas de Guaraná, né, hoje eu comprei esse aqui, da marca Água da Serra, que também gosto muito, e tem até um amigo meu que fala, Regina, você podia fazer comercial de várias coisas, assim, de alimentos, de várias marcas, porque tem gente que, quando gosta de uma marca, né, fica só naquela e não muda, e eu não, eu gosto de conhecer novos produtos, né, testar novas marcas, então, tô sempre mudando, né, nunca sempre, eu uso os que eu gosto, que são de marcas famosas, assim, mas eu também fico mudando e provo outros, né, então, é o caso desse Guaraná aqui, Água da Serra, que eu tinha provado, gostei, e acabei comprando agora de novo. Então, gente, eu furei aqui o bolo, ó, e vou colocar aqui agora o Guaraná, e vou molhando o bolo. Agora eu vou bater o chantilly, né, na batedeira, e depois eu vou usar pela primeira vez esse decorador aqui de bolo, né, de plástico, vou mostrar ele pra vocês. Vamos ver como que fica, né, gente? Aproveitando que, falando da batedeira, né, eu recebi uma mensagem do Rafael, que ele diz que tá inscrito aqui no meu canal, que ele assiste os vídeos e muita gente falou pra ele que a marca mundial não é boa, e eu já mostrei a batedeira, né, que eu uso, que é da Mundial, e, assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Todos os produtos, assim, marcas que a gente comprou, né, tanto a batedeira, que é da Mundial, geladeira, que é da Continental, máquina de lavar, Eletrolux, micro-ondas, Eletrolux, micro-ondas, Consul, eu não tenho o que reclamar, assim, graças a Deus, funciona perfeitamente até hoje, cumpriu bem com o que a gente realmente queria, né, e eu uso essa batedeira já faz um bom tempo, e ela, assim, é muito boa. Então, aqui, é essa batedeira. Agora eu vou bater o chantilly. Então, aqui, tô colocando todo o conteúdo da caixinha, né, e só é bater, né, gente, eu deixei na geladeira, quer dizer, eu coloquei ontem, deixei só na geladeira, mesmo normal. E, gente, o Ricardo, assim, ele pode passear em qualquer lugar, ele pode sair com qualquer pessoa, né, tipo assim, da família, né, o que for. Ele pode gostar do passeio, ele pode se divertir, mas quando ele chega em casa, parece, assim, que é tudo novidade. Claro, não tem muita noção de tempo, né, criança? Ele chega, que linda minha casa, que linda minha escolinha, que lindo, nossa! Daí, ele pode comer o que for na rua, né, nas casas, em restaurante, no lanchonete. Ele chega em casa, mamãezinha, tô morrendo de fome, mamãezinha! E, que nem ele pediu o bolo, né, antes de sair, mamãezinha, eu quero o bolo, não sei o quê. E ele sempre cobra, né, o que ele pede, assim, antes de quando ele chega, cadê a mamãezinha? Se foi de comida, ele pergunta se fez, se foi alguma coisa que ele pediu pra comprar, ele pergunta se tem, e... Aqui em casa, como eu já falei pra vocês, nunca falta bolo, durante semana, final de semana, ou a gente faz, ou a gente compra, e o Ricardo adora. E esse bolo, eu fiz um bolinho pequeno mesmo, porque é só pra eu, o Ricardo, meus pais aqui em casa, né, o pai também não é muito... Quer dizer, os homens, né, aqui de casa, pelo menos, não são muito fãs de bolo, né? É só o Ricardo mesmo. Então, o homem... Os homens aqui comem menos, né? Mas é a mãe, eu, o Ricardo, assim, que gosta mais. Mas o Ricardo também, eu... Quando é confeitado assim, eu não dou muito, porque... Sabe como é, né, gente? É bom evitar muito doce, gordura muito doce. Mas, de vez em quando, não tem problema, né? Bom, vamos bater. O último, eu vou usar também, esse confeito prateado e o açúcar de baunilha. Então, aqui, né, o... Tira aqui, né? Abre. Então, o chantilly tá aqui. Vai colocando dentro. E você vai, então, empurrando aqui, como se fosse uma seringa, né? Gente, eu não sou confeiteira. Não está ensinando ninguém, né? Está apenas compartilhando o que você faz no seu dia a dia. É, é a primeira vez que eu uso esse... Esse... Decorador aqui. É bem prático, né, Reija? É só pra gente em casa mesmo comer. O sabor tá com certeza bom demais, hein? O Ricardo vai adorar. Aqui, o bolo finalizado. Então, gente, coloquei o chantilly, né? Os confeitos prateados. E o açúcar de baunilha pra dar um sabor especial. Então, filhote, meu riquinho, meu ricardinho, meu rique, amado. Aqui é pra você, filhinho. Você pediu, a mamãe fez, ó. Seu bolinho. E, gente, eu vou ter o maior prazer quando o Ricardo crescer mais, estiver estudando, tiver os amiguinhos dele, ou até mais velho, né? Já tiver rapaz que tiver... né? Trouxer amigos, amigas aqui em casa. Eu vou ter o maior prazer de, assim, fazer de tudo o que eles quiserem, né? Comidas, bolos. Porque é um prazer, né? A gente fazer as coisas pra um filho. E pras pessoas que o filho gosta, né? No caso, amigos, namorada, amiga, não importa, né? Eu acho que as pessoas têm que se dar bem. Da minha parte, eu sempre tento me dar bem com todo mundo, né? Então, como foi aqui em casa, eu tinha minhas amigas que vinham aqui, desde pequena, né? Minha mãe também fazia de tudo, elas adoravam a minha mãe. E fazia bolos, doces, salgados. E, claro, né? Não sou profissional, quero até frisar isso, né, gente? Não sou confeiteira, não é, como diz, minha praia mesmo pra levar como profissional. Mas, eu gosto de fazer, nas horas vagas, essas coisinhas. Faço com amor pras pessoas aqui de casa. Meu filho, minha mãe, meu pai, as pessoas que eu amo, né? Principalmente. Porque é nada melhor do que você fazer com gosto pras pessoas que amam e saber que essas pessoas valorizam, né? Então, gente, eu quero fazer que nem era com a minha mãe, que ela sempre conta, né? Minha avó já contava que chegava os primos, amigos, namorados e toda a família fazia de tudo pra agradar, né? Tanto de tratamento mesmo, quanto também de fazer coisas gostosas, assim, pra querer agradar os convidados, né? Como minha mãe também sempre fez, né? Minhas colegas vinham aqui fazer trabalho. E a gente pegava, como minha mãe falava, a primeira obrigação, depois a diversão. Fazia o trabalho, depois ia dançar, tinha roupas de teatro, ia brincar. E depois tinha a parte boa, né? De comer bolo, fazer aquele lanche gostoso. Ou então almoçar. Tinha uma colega mesmo que tava sempre almoçando com a gente em casa. E eu quero fazer a mesma coisa. Tem até uma colega minha que disse que, ai, Regina, eu tenho saudade daquela época. Era tão bom. Imagine o Ricardo, como vai ser. E, com certeza, né? Se depender de mim, da minha mãe, a gente sempre... Qualquer pessoa, de qualquer idade, chegando aqui em casa, a gente sempre tratou bem. E a gente tem o maior prazer de tratar, realmente, a visita como rei e rainha, né? E o Ricardo, ele já tem todo esse tratamento, né? E, com certeza, com os amiguinhos, amiguinhas dele, vai ser igual. Já é, né? Hoje, assim, mas eu digo assim, quando as crianças crescerem mais, né? E que tem um maior entendimento, que vai curtir mais tudo isso que a gente faz, né? Então, com certeza, eu tenho o maior prazer. Porque fazer as coisas pra um filho, fazer as coisas pra um neto, como é o caso da minha mãe. Assim, não há nada que pague, né? Que compense mais do que você agradar um filho, um neto. Então, é muito gratificante. Então, filhote lindo, mamãe te ama muito, riquinho. Até que seu bolinho, meu amor. Pode não tá, assim, as mil maravilhas, né? Porque a mamãe não é confeiteira. Mas, com certeza, o sabor tá super gostoso. Ah, e o meu amigo Anderson, que ele é confeiteiro, né? Profissional, com faculdade, né? Na parte de culinária. Então, ó, tá aí, meu amigo. Quero sua nota, avali. E uma hora você tem que vir aqui pra provar um desses bolinhos aqui. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá aqui assistindo. E um beijo enorme pro meu filho amado, que depois vai assistir também esse vídeo, que ele adora ver os vídeos. E, mais uma vez, gente, não sou profissional, tá? Não tenho faculdade de culinária, não sou confeiteira. Faço mesmo, mostro pra vocês, compartilho o que dá certo aqui comigo. O que eu faço em casa pode, pra muitos, ah, não tá legal, né? Claro que se for comparar com uma coisa profissional mesmo, isso aqui não estaria legal. Eu sou até a minha própria crítica, né? Mas, é com amor o que importa, principalmente, é o sabor, né? E é só pra gente dentro de casa, né? Não é nenhum bolo de casamento, nem de aniversário, né? Que fosse ter convidados. Então, só pra gente aqui tá muito bom. Um grande beijo a todas e até o próximo vídeo.